Entregamos 23 areias nas parques, 65 parques da parque, revitalizamos o parque Cidade Marós, que é pouco, né? Na época foram quase 3 bilhões de reais. Entregamos o parque das bicicletas, entregamos o parque Rafael, o Alvarina, reformamos o parque Rafael da Suíça, que é parceria da iniciativa privada, reformamos o parque Salvador Arena. Agora estamos reformando a Praça dos Irmãos, que é um parque, em tantas outras que nós fizemos. Campos de futebol, esse sim, este ano tem um ponto maior, fruto de eventas parlamentares, especial da deputada Carla Alvarina. Ela gostou do papel, ela não fez isso para o atleta, ela é a mulher da lusa, mas foi muito mais do bem-estar da mulher. Considerando que as áreas têm residências em volta, o campo gerava uma poeira enorme, para não ouvir essa reclamação, e acabou sistematicamente o que é o recurso. O que resultou no investimento grande, realmente, são 5 ou 6 anos que a gente entrega até o término da nossa gestão completamente revitalizado. O que é o mais fluxo? Foram sempre 20 mil milhões investidos. Não é PPP. O recurso, como esse circuitão, não tem conta a pagar para ninguém. A cidade está 100% com leves, mais de 60 mil luminárias foram instaladas, o que nos gera uma economia mensal de 2 milhões por mês na Ronda de Lúcio. Então, acho que só São Bernardo e São Caetano estão 100% com leves, pelo menos do que eu virei. Gera uma economia, não há muita sociedade mais clara, mais bonita, e na Ronda de Lúcio, mais bonita, colaborando com o Instituto de Segurança. Então, esse é um programa que a gente iniciou, concluímos, e vamos deixar a eficiência do gasto público, como tantas das outras, né, nós, acima de tudo, deixamos a máquina pública melhor. A habitação é uma distócrita. Nós já entregamos quase 2.500 apartamentos, 41 mil escrituras e tantos outros espaços que nós estamos urbanizando, como, por exemplo, o bairro Capelino. E, olha, vou adiantar para vocês o problema crônico que eu herdei, profunda irresponsabilidade, que é o que é o tom de uma área do Estado, do bairro cooperativo, que estava invadido. Mora mais de 800 famílias, um negócio, assim, perigosíssimo, de uma parceria nossa com o governo do Estado, a verdadeira desse governador Marcinho de Feires, nós já assinamos contratos de quase 300 famílias, e agora, no mês de agosto, nós começamos a retirar essas pessoas do lugar, tendo em vista que eles já têm a certeza que terão a sua unidade habitacional pública. Obrigado. Obrigado.